Vem aí, o Arena Pop Porto Alegre! Os maiores shows, os melhores ritmos! Dia 1º de setembro com Gabriel Valim Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Eu gosto dessa dança, MC Coringa Que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Mas ela é fake Latino Fernando e Sorocaba Luan Santana Arena Pop Porto Alegre Dia 1º de setembro nos pavilhões da Fiex Não perca! Tchau! 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 Tchau!